E uma pesquisa mostra um aumento de 37% de imóveis comerciais vazios no Rio de Janeiro e isso é resultado, né, reflexo do home office durante a pandemia. O home office veio mesmo pra ficar. Prova disso é o aumento de escritórios vazios no Rio de Janeiro. A empresa onde a Silvia é sócia entregou a sala comercial no início da pandemia. De lá pra cá, o quadro de funcionários dobrou, mas eles não pensam em voltar para o escritório. A produtividade aumentou absurdamente, a qualidade de vida das pessoas. Com a economia do dinheiro do aluguel, a empresa conseguiu investir em tecnologia e nos próprios funcionários. A gente pegou isso e falou, vamos agora valorizar o que a gente tem de mais precioso que a nossa equipe. E todos tiveram aumento. A tendência foi observada em uma pesquisa de uma empresa do setor imobiliário. O levantamento mostra que a capital fluminense teve um aumento de 37% no número de escritórios vazios no último trimestre do ano passado. Quando entrega um prédio vago, é mais uma disponibilidade que entra mercado e com isso faz com que os preços caiam, porque você tem bastante oferta e pouca demanda. Então, positivamente, para o lado do Rio de Janeiro, desde 2018, nada é entregue como novo estoque. De todos os setores monitorados, o financeiro, que ocupa 20% dos escritórios de todo o país, foi o que melhor se adaptou ao home office. E, consequentemente, o que mais entregou salas comerciais. E, consequentemente, o que mais entregou salas comerciais.